O Ministério das Cidades foi criado há 12 anos e elabora e executa políticas públicas nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico, mobilidade urbana e trânsito. Na audiência com o titular da pasta, Gilberto Kassab, a crise de abastecimento de água em vários estados do país foi questionada pelos senadores. Todas essas capitais têm uma perda substancial de água. A cidade de São Paulo, por exemplo, de responsabilidade da Sabesp, perde em torno de 37% da água tratada que é oferecida à cidade de São Paulo. O ministro sugeriu que o Senado, em conjunto com os estados e o Ministério, elabore uma proposta para evitar a perda de água. O dinheiro do governo federal é público, é teu, é meu. Ele está ajudando a financiar a solução de um determinado estado. Esse estado tem que fazer a sua parte e a sua parte é investir em medidas que evitem a perda de água. A pasta também é responsável pelo Minha Casa Minha Vida. Segundo o ministro, a meta do programa é levar moradia a 25 milhões de pessoas até 2018. Os senadores reconheceram a importância do programa, mas relataram falhas, como o atraso nos pagamentos para as construtoras e a baixa qualidade de algumas obras. O ministro também foi questionado sobre o ajuste nas contas públicas que vem sendo feito pelo governo federal desde o início do ano. Gilberto Kassab acredita que os projetos da pasta não devem ser prejudicados. O nosso ministério tem programas importantes, programas que estão vinculados à infraestrutura, questões sociais. São programas em geral de implantação longa, portanto, qualquer que seja o corte, e eu acredito que sejam suaves, a percepção da sociedade será muito baixa em relação aos cortes.